Com Nossa Senhora que sabia escutar a Palavra do Senhor e guardá-la no coração, vamos escutar mais uma vez a Palavra do Céu que vem a nós pela própria boca dela, rezando o nosso Terço da Imaculada Conceição, completando o último dia da nossa novena. Amém. 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 Terço da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Em honra da sua Imaculada Conceição, vamos fazer oito vezes o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E da grande luta que ela trava contra o inimigo na qual todos nós estamos incluídos. Primeiro mistério, a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, isenta do pecado original. Amém. 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 Maria Santíssima, nas aparições de Jacareí, dezembro de 1993. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada Conceição, sede a nossa salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo Mistério O Nascimento de Maria Santíssima Eu sou a Rainha do Mundo Afirmo-lhes que em breve o meu reino virá ao mundo Por mais que Satanás tente, por mais que ataque Jamais conseguirá impedir-me de vencer No fim, eu serei vencedora O meu reino de amor, o reino de Deus Virá glorioso para a terra Devem ser filhos e súditos fiéis a mim Eu sou a sua mãe, Rainha Eu sou e serei a vencedora Pois sou a mulher coroada de doze estrelas Com a lua sob os pés Vestida de sol, terrível como exército Em ordem de batalha Sou brilhante como o sol Rezem, jejuem Cumpram as minhas mensagens que lhes dei até agora Rezem o Santo Rosário Para que cada vez mais Meu coração imaculado avance Na grande batalha que eu travo Contra todas as forças do mal Rezai, rezai Eu sou a mulher vestida de sol Tenho a tarefa de vencer o meu inimigo Tomar dele o que ele conquistou E devolver a Jesus Olhem para a minha luz imaculada E a sigam Que ela vai levá-los a Jesus Tenham confiança Eu sou a Rainha do Mundo Jesus disse Eu venci o mundo Ninguém impedirá A sua Mãe do Céu de triunfar Eu os abençoo Minha força É a força de Jesus Eu sou a Imaculada Conceição Sou a mulher terrível Como um exército em ordem de batalha Hoje Volto a afirmar-lhes Que a sua Mãe do Céu Será a vencedora Já no livro do Apocalipse Ou melhor Já no livro do Gênesis Fui profetizada com as palavras Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a dela Desde aquele momento Foi declarada a guerra Entre mim e a serpente Satanás Esmaguei-lhe a cabeça com o meu sim No momento da anunciação E vou esmagá-la de novo No triunfo do meu imaculado coração Vou penetrar em todas as igrejas E vou tirar as teias de aranhas Dos utensílios sagrados Vou penetrar em todos os corações Em todas as igrejas E farei com que as festas litúrgicas Voltem a ser celebradas com toda piedade na igreja Sim, eu virei Derramarei a minha chama de amor sobre os homens E a igreja será revestida De um fervor jamais visto na terra Todos aqueles que se opuserem a mim Serão vencidos por Jesus Vocês se tornarão apóstolos fervorosos Mas para isso é necessário Que rezem muito Sacrifiquem-se Jejuem E em nome da Santíssima Trindade Que fez o céu A terra O mar E tudo que existe Eu lhes proclamo Por fim O meu imaculado coração Triunfará Abençoo-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Maria Santíssima Nas aparições de Jacareí Agosto de 1993 Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada Conceição, sede a nossa salvação. Terceiro mistério, o nascimento de Maria Santíssima. O meu Imaculado Coração é a arca da aliança dos últimos tempos. Nestes tempos finais da história da humanidade, combatem dois grandes exércitos, o da mulher vestida de sol e o do dragão vermelho. Eu sou a mulher vestida de sol. Tenho a coroa de doze estrelas sobre a minha cabeça e a lua sob os meus pés. Tenho a tarefa de esmagar o dragão infernal e derrotar toda a sua força. O meu exército é formado por todos os santos e anjos do Senhor, pelas almas do purgatório que intercedem por vocês, por toda a igreja, pelos que se consagram ao meu Imaculado Coração e vivem segundo o Evangelho e os meus desejos. O exército do mal é formado por Lúcifer, por todos os demônios que saídos nestes tempos do inferno se espalharam por toda a terra para perder as almas. É formado por todos os espíritos condenados e todos aqueles que vivem fazendo o mal. É o tempo da terrível batalha. Eu, a mulher vestida de sol, avanço com o meu exército vitorioso contra o exército do dragão vermelho. Lutam céu, terra e inferno. Satanás empreendeu luta contra a minha descendência e está perseguindo os meus pobres filhos. Por enquanto, esta luta está em caráter moral e espiritual. Começará a vir a luta corporal. Os tempos são muito sérios. É o tempo dos tempos e o fim dos fins. A vitória já é nossa, porque os meus tempos chegaram. Agora é o tempo das tribulações, dos sofrimentos. Mas Jesus e eu estaremos ao lado de vocês. Todas as famílias que não começarem a orar juntas, a comunicarem-se com amor, a unirem-se, correm grande risco de se destruírem. Coloquem o coração de Jesus e o meu nas suas casas como proteção. Alistem-se no meu exército, por meio da consagração ao meu imaculado coração. É o refúgio seguro que a Mãe do Céu lhes oferece. Novamente, lhes repito, a vitória já é nossa, porque os meus tempos chegaram. A todos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Santíssima, a mim, nas aparições de Jacareí, em novembro de 1993. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada Conceição, sede a nossas. Salvação. Quarto mistério, Maria Santíssima na vida pública de Jesus. Eu sou a Imaculada Conceição, a Mãe da Graça, Mãe de Jesus, da Igreja e do mundo inteiro. Sim, o meu coração triunfará. Eu venho hoje para dizer-vos, em breve, o meu coração triunfará. Faltam poucas horas para que todos os anjos proclamem o meu triunfo. Vocês estão se encaminhando para dias que o mundo jamais viu. A batalha entre mim, a mulher vestida de sol e o grande dragão vermelho, as forças do mal, as forças satânicas, as forças maçônicas e ao mesmo tempo as forças das trevas, esta batalha encaminha-se agora para sua conclusão decisiva. É por isso que peço que sejam feitos os cercos de Jericó por toda a parte. Eu estou com vocês e com o meu rosário na mão, suplico-lhes. Rezem, não falem de oração, mas rezem. Deem o exemplo da oração a todos. Rezem. E então, se vocês aceitarem a minha mão, se desfiarem o rosário comigo, se seguirem as minhas mensagens, se aceitarem as mensagens que eu dou e se deixarem conduzir e carregar nos meus braços, para que eu possa apresentá-los ao Senhor, com certeza, o meu imaculado coração triunfará. Em Fátima, eu havia predito que a Rússia seria o flagelo da humanidade. Agora peço-lhes, orem, para que enfim a Rússia, assim como vocês, tenha o dom da paz e o meu coração imaculado possa triunfar naquelas terras onde Deus vai ser glorificado. Intensifiquem as suas orações pela Rússia durante este tempo. Eu sou a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada de doze estrelas, que vêm do céu em Jacareí, para dizer-vos, por fim, meu coração triunfará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha da Paz, eu sou a Senhora de Jacareí. Sim, amados filhos, esta noite é a noite mais importante do universo inteiro, porque precede o dia mais sagrado de todo o ano, o dia 8 de dezembro, quando toda a obra da redenção começou. Filhos queridos, o meu coração está inflamado, inflamado de amor e dilatado de amor por vocês. A minha chama de amor já não posso mais segurar dentro de mim. O meu amor, com força violenta, corre à sua procura. Não neguem, filhos, receber esta chama de amor do coração de sua mãe nos seus corações, mas, deem os seus corações, a fim de que eu possa inflamá-los com o meu amor. Meus filhos queridos, vocês todos que estão aqui, são profundamente amados e prediletos do meu coração. Sim, eu os escolhi a cada um. Daem-me os vossos corações, daem-me o vosso sim, e eu verdadeiramente entrarei em vós e farei maravilhas. Eu sou a toda bela, eu sou a toda pura, sou a toda cheia de graça. Eu sou a Imaculada Virgem Maria, que vem a vocês, amando da Santíssima Trindade, para chamá-los à conversão e ao amor, que somente Deus concede, porque somente Deus pode dar. No fim, triunfarão os nossos corações unidos, o do meu Filho Jesus e o meu. As trevas serão dissipadas, e a luz do Senhor, que me enviou a jacareí, brilhará, e então a sua misericórdia resplandecerá na face da terra inteira. Filhos amados, rezem, rezem o Santo Rosário todos os dias, para que eu possa encontrá-los no dia do meu triunfo. Eu vencerei, eu estou convosco, sou vossa Mãe, e vos acompanho. Maria Santíssima, nas aparições de Jacareí, dezembro de 1994. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada Conceição, sede a nossa salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sexto mistério, Maria Santíssima na glória do céu. Filhos prediletos, olhai hoje para a candura imaculada da vossa Mãe Celeste. Sou a Imaculada Conceição. Sou a única criatura isenta de toda mancha de pecado, mesmo do original. Sou a toda bela, tota pulcra. Deixai-vos envolver pelo meu manto de beleza, para que também vós sejais iluminados pela minha candura de céu, pela minha luz imaculada. Sou toda bela, porque fui chamada a ser a Mãe do Filho de Deus e a formar o rebento virginal, do qual deve desabrochar a flor divina. Por isto, o meu desígnio se insere no próprio mistério da vossa salvação. No princípio, sou anunciada como a inimiga de Satanás, aquela que obterá sobre ele a completa vitória. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela te esmagará a cabeça, enquanto tentarás morder o seu calcanhar. No fim, sou vista como a mulher revestida de sol, que tem a missão de combater contra o dragão vermelho e o seu poderoso exército, para vencê-lo, para amarrá-lo e precipitá-lo no seu reino de morte, para que no mundo possa reinar somente Cristo. Eis-me, então, apresentada pela Sagrada Escritura, no fulgor da minha materna realeza. E um outro sinal aparece no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua a seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. A coroa é o sinal da realeza. Ela é composta de doze estrelas, porque o símbolo vem da minha presença régea e materna no próprio coração do povo de Deus. As doze estrelas indicam as doze tribos de Israel, que formam o povo eleito, escolhido e chamado pelo Senhor, para preparar a vinda ao mundo do Filho de Deus e do Redentor. Porque eu sou chamada a tornar-me a mãe do Messias, o meu desígnio é o de ser o cumprimento das promessas, o germem virginal, a honra e a glória de todo o povo de Israel. As doze estrelas significam também os doze apóstolos, que são o fundamento sobre o qual Cristo fundou a sua igreja. As doze estrelas significam também uma nova realidade. O apocalipse me vê de fato como um grande sinal no céu. Mulher vestida de sol, que combate o dragão e o seu poderoso exército do mal. Então, as estrelas em torno da minha cabeça, indicam aqueles que se consagram ao meu coração imaculado, fazem parte do meu exército vitorioso. Deixam-se guiar por mim para combater esta batalha e para, no final, obter a nossa maior vitória. Desta forma, todos os meus prediletos e os filhos consagrados ao meu coração imaculado, chamados a serem hoje os apóstolos dos últimos tempos, são as estrelas mais luminosas da minha coroa real. As doze estrelas, que formam a coroa luminosa da minha materna realeza, são constituídas pelas doze tribos de Israel, pelos apóstolos e pelos apóstolos destes últimos tempos. Então, na festa da minha imaculada conceição, chamo a todos vós a fazer parte preciosa da minha coroa e a tornar-vos as estrelas brilhantes que difundem em toda parte do mundo. A luz, a graça, a santidade, a beleza e a glória da vossa Mãe Celeste. Rezai o Santo Rosário todos os dias. Univos comigo na oração para lutarmos pela salvação de tantas almas. Difundi minhas mensagens ao mundo inteiro e comigo, todos os dias, combatei o bom combate contra Satanás e todas as forças do mal, desfazendo todo o erro, combatendo todo o pecado, banindo toda a treva de apostasia e anunciando sempre mais a verdade que vos trago na minha palavra. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Maria Santíssima ao Vidente Stéfano Gobe, dezembro de 1989. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada Conceição, sede a nossa salvação. Amém. 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 Amém.